E aí, rapaziada Pessoal, mais uma troca no envolparador Aqui do Renuclio Aqui, ó A situação do envolparador Como é que tá, ó Aqui, galera, ó Vem aí, rapaziada Como é que tá o envolparador O que é que eu fiz pra desmontar ele, pessoal? Tirei a caixa fora aqui Aqui tem alguns parafusos 10mm Tirei o suporte do motor aqui, ó Ele baixar um pouco pra baixo E eu pusei força de placar o motor E tirei essa tampa também aqui, ó Essa tampa aqui É a base do fio Essa também é parafuso Um parafuso aqui E outro aqui, ó E sai Aqui tem uns parafusos aqui do lado Tirei o ventilador primeiro também Tirei o ventilador, pessoal Pra poder tirar a caixa Fica mais fácil tirar Aí aqui tem um parafuso aqui E tem outro Vocês vêm lá por dentro E tiram Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui dentro tem um parafuso aqui dentro Aqui, ó Aqui, ó Por aqui Essa tampa aqui, tá vendo? Destravar aqui, sai Eu tirei por aqui que é mais fácil E aqui Tem outro, ó Outro parafuso vem aqui, ó Vocês vêm aqui Dá uma olhada, dá uma olhada por aqui, ó Olha por aqui E dá pra ver o parafuso Vocês metam a chave aqui E tiram o parafuso Aí coloquei o macaquinho embaixo, pessoal Embaixo do motor Pra poder arrear ele um pouco Beleza? Tirei o suporte que eu já falei Esse aqui é um evaporador velho Essa é a caixa, a evaporadora Já desmontei ela toda Tá vendo aí, ó E esse aqui é um evaporador novo Tá vendo aí? Esse aqui é o ventiladorzinho Que eu falei a vocês que eu tirei ele primeiro Pra poder dar mais espaço Essa aqui é a resistência Agora é só começar a montar aqui Esse evaporador novo Tirar a válvula Montar tudo certinho pra colocar no lugar Beleza? Aqui, rapaziada Já coloquei a caixa no lugar, ó Foi super fácil pra entrar A dificuldade foi mais Só pra tirar, ó Já coloquei no lugar ela Montei o evaporador Vou colocar o filtro novo aqui O ventilador Eu vou colocar agora também Ele tá aqui já Deixa eu colocar o evaporador velho A nova tá aqui Que eu coloquei, ó Vocês podem ver aí, ó Essa aqui é a nova Começar a montar agora Pra gente poder Finalizar e poder Colocar o gás, beleza? Pronto, galerinha Terminei de Montar tudo aqui já, ó Já liguei o carro Já coloquei o gás aqui certinho Já tá gelando Fazer parte de semana aqui já Filezinho, ó Tem tampa Não tem tudo aqui, né? Tá gelando o filézinho Vamos ver lá dentro agora Como é que tá Tá gelando o filézinho, ó Na medida Aí sim, mano Só pra achar desse jeito, ó Gelando, gelando topado, pessoal Beleza, ó Beleza, pessoal? Isso aí foi mais um vídeo aí Troca do evaporador do Renault Crio Poder ajudar esses caras no canal Deixa um joinha A gente vai lá dizendo Valeu, galera Valeu, galera Tudo bom Tchau Tchau Tchau